E aí, você quer ganhar dinheiro com Bitcoin e criptomoedas de uma maneira fácil, simples e rápida? Fique esperto porque esse mercado aqui é cheio de armadilhas das mais mirabolantes possíveis. Eu já vi muita gente ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo também muita gente já perdeu muito dinheiro. Por isso, periodicamente, a gente faz aí análise de algumas plataformas para tentar entender o potencial que ela tem em relação aos riscos e talvez identificar algumas questões em torno da sua idoneidade. Dessa vez, a plataforma que pediram para eu dar uma olhada é a Midas Investments. Então, vamos fazer aí um review a respeito dela. Bora lá! Olá, pessoal! Aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já, eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no universo cripto. E deixe um like nesse vídeo para você dizer para essa plataforma que o conteúdo que aqui é mostrado é algo de extrema relevância para você. Eu gostaria de deixar claro que eu não estou indicando para que você use essa plataforma ou compre o toque respectivo a ela. Eu apenas vou analisá-la e dar a minha opinião pessoal. Então, se você decidir investir, decidir comprar alguma coisa relacionada a isso, é por sua conta e risco. Tanto é que eles até trabalham com o sistema de referenciado, mas não vou usar link de referenciado aqui nesse vídeo. Vou só deixar o site da plataforma mesmo, que nem vai estar na descrição. Vai estar fixado aí nos comentários para a gente também não correr nenhum risco relacionado a restrições. Então, pessoal, essa daqui é a plataforma em questão. E eles têm a versão em português brasileiro também. É só você colocar mindas.investments. Daí você insere um barra, PT, que daí você já vem para a versão traduzida sem precisar utilizar o recurso de tradução do Google. Enfim, traduzir aqui em português, você não vai precisar vir dessa forma. O conceito que eles estão apresentando é um conjunto de funcionalidades que conecta o Cefi ao DeFi. Para quem não sabe, Cefi é referente a finanças centralizadas e DeFi, com D, finanças descentralizadas. Então, conectando-se o Cefi ao DeFi para uma geração de lucros a longo prazo. Daí eles estão falando aqui que, através dessa plataforma, a gente vai conseguir rendimentos diários em mais de 20 ativos digitais. A PY, para quem não sabe, é referente a rendimento anual de até 13,1% em USDC barra USDT, 7,1% no BTC e 8,4% no Ethereum, sem limites, sem tiers ou bloqueios. Então, o foco deles é essa questão relacionada à renda passiva. Eles afirmam ter mais de 250 milhões de dólares em ativos sob gestão. Funcionam aí desde 2018. Mais de 20 ativos disponíveis para rendimento. Mais de 10 mil investidores ativos ganhando rendimento diário. Uma equipe de mais de 30 especialistas. E eles utilizam o sistema da Fireblocks. E, para ser sincero, um dos pontos fortes que eu vi, justamente na plataforma, é essa questão relacionada à Fireblocks. Porque tem várias empresas grandes que já utilizam esse sistema relacionado a armazenamento de ativos. Inclusive, você pode acessar o site oficial da Fireblocks para ter acesso a algumas informações de como a empresa trabalha e tudo mais. E legal que você consegue encontrar também no próprio Google. Você digita lá Fireblocks e clica na parte de notícias. Você vai ver bastante coisa. Deixa eu até traduzir aqui para vocês. Então, Mercúrio integra Fireblocks. Divisão de criptomoedas da SIX. Lança produto de custódia em parceria recente com a Fireblocks. O Fireblocks integra FIS. Firma de criptomoedas Fireblocks lança... Enfim, tem bastante coisa. O Bluebanks fecha parceria com o Fireblocks. Então, assim, é um ponto muito forte eles trabalharem com esse sistema especificamente de armazenamento. Bom, então, em relação à segurança da plataforma, eu acho bem interessante a maneira como eles fazem as coisas. Pelo que eu vi, são 97% dos fundos armazenados da Midas estão na Fireblocks. O restante são fundos que não são diretamente compatíveis com a Fireblocks. Mas até então é uma parcela proporcionalmente ínfima. A respeito da equipe Midas, a gente tem acesso a isso, né? Vindo aqui em equipe, você vai vir mais de 30 especialistas, né? Tem a fotinha de todo mundo e tudo mais. E o que eu fiz foi procurar a galera no LinkedIn, né? Que é uma rede social mais apropriada para o meio corporativo, enfim. E aqui você pode achar o perfil de todo mundo. Eu não olhei o perfil de todos, absolutamente, mas grande parte das pessoas que a gente vê aqui tem o perfil já há bastante tempo e declaradamente, né? Na sua página oficial, tá lá dizendo que trabalha na Midas mesmo, né? Então, você vê que são pessoas reais que realmente desenvolvem esse trabalho, tá? E eu digo isso porque eu já cheguei a acessar empresa que você pegava e olhava lá no LinkedIn, buscava nas redes sociais, não encontrava o cara, né? Era só uma foto aleatória que estava lá e já era, né? Valeu, você não tem como consultar nada. Aqui não, né? Tem muita gente que está, inclusive, com o perfil desatualizado ou que até chegou, algumas pessoas chegaram até a abrir a conta recentemente, mas tem várias pessoas já antigas no LinkedIn e que, inclusive, fazem postagens já há bastante tempo. Então, entende-se que a empresa realmente tem funcionários, realmente existe, realmente tem pessoas que trabalham para ela. Bem, agora, dando uma olhada na plataforma por dentro, a gente vem em Abra, Plataforma, e a gente consegue fazer o nosso cadastro ou login utilizando tanto o Google quanto o perfil do Discord. Bem, a gente vai fazer o chamado KYC, que é a verificação de documentos. Então, a gente vem aqui na parte superior direita e vamos aqui em PASKYC. E basta você ir seguindo o passo a passo. Bem, daí, depois eu mandei uma cópia da minha CNH e eles pediram uma verificação de identidade que, na verdade, eu não tinha visto ainda em outras plataformas, né? Ele pediu para ou trocar para o celular ou ligar o webcam, como eu já uso o webcam, acionei a minha, né? Daí, você vai girando o rosto, ele vai fazer como se fosse uma identificação facial sua e o processo demorou coisa de 2, 3 minutos, mais ou menos. É uma verificação automática e eles já ativaram aqui, já saiu a mensagem que eu fui verificado com sucesso. Bem, daí como que funciona o investimento? Basicamente, você seleciona a moeda ou ativo de sua preferência e faz o depósito aqui. Então, você pode pegar, por exemplo, o Bitcoin. Você vem aqui em BTC, Depósite e você vem aqui novamente em Depósite, seleciona a rede, no caso do Bitcoin, só estão trabalhando com a própria rede do Bitcoin, Copia essa carteira aqui e você realiza a transferência, certo? Daí, depois, aqui mesmo dentro dessa parte, você vai ver a cotação aproximada do preço do Bitcoin, o balanço do quanto você tem do Bitcoin em dólar, em Bitcoin mesmo, e o rendimento anual aproximado do que você obterá, da média que já rolou, né? E, claro, é necessário deixar isso bem especificado, que essa daqui é uma estimativa. Não significa que você vai ganhar exatamente 7.1. Eles estão apresentando uma métrica que já rendeu em tempos anteriores. Não significa que esse será o rendimento futuro. Um outro ponto que é necessário você prestar muita atenção também é que, embora estejamos trabalhando com Bitcoin e você vê lá, vai render aí valor X na criptomoeda, vai vender, no caso do Bitcoin aqui, na hora que eu estou gravando esse vídeo, está 7.1% ao ano. Não significa que, se você colocar R$100 em Bitcoin, vai chegar ao término de 12 meses e se marcou que rendeu 7%, você vai ter R$107, tá? Isso porque o preço... Eu tenho que falar isso porque muitas vezes a gente tem iniciantes aqui no mercado de criptomoedas. Então, o preço... Você vai ter esse rendimento em Bitcoin. Se o Bitcoin desvalorizar, ou se ele valorizar, o que é 99,99% de chance de acontecer, o seu proporcional em reais ou em dólares vai ser totalmente diferente. Então, não adianta nada você pôr R$100 em Bitcoin e o Bitcoin desvalorizar 10%. Daí você vai ganhar... Você vai acabar perdendo para a desvalorização do Bitcoin. Agora pode acontecer o contrário. Ele valorizar também e daí, por consequência, o seu Bitcoin vai estar valendo mais e você vai ter rendido ainda mais os 7%. Bem, então, aqui na parte esquerda você vai ver as respectivas moedas. Aqui você vai ver o rendimento delas e é importante você prestar atenção em APY e APR. Qual que é a diferença de um para o outro? APY refere-se ao rendimento que você terá de forma real considerando juros compostos. Juros compostos. Juros compostos são juros em cima de juros. Então, digamos que você... Vou pegar um exemplo aqui aleatório. Não tem nada a ver com essa plataforma aqui. Então, se você tem R$100 investidos e durante esse mês você teve um rendimento de 10%, no mês seguinte, se você não mexer nesse valor e você tiver um rendimento de 10%, não vai ser de novo o rendimento em cima dos 100%, vai ser o rendimento em cima dos 100% mais os 10% do mês anterior. Então, pega, por exemplo, de novo um período aleatório. Em janeiro você pôs R$100. Rendeu 10%? Foi para R$110 seu saldo. No mês seguinte, o seu dinheiro vai render 10% em cima de R$110. Então, você vai ganhar R$11 nesse mês e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala a respeito de juros compostos, é APY. Quando você fala a respeito de juros simples, é APR. Então, se você não pretende mexer no valor, você considera APY. Se você pretende mexer no valor, se você, por exemplo, for sacar só o rendimento, é APR. Aqui você vê o rendimento, aqui você vê o preço médio do ativo, no momento em que você está fazendo a visualização. Aqui você vê o rendimento, nas últimas 24 horas. E aqui você vê o gráfico. Aqui, como a gente viu, é a questão de depósitos. Aqui na parte superior, você tem portfólio e swap. Para que serve isso? Swap é para você trocar uma moeda por outra. Então, se você, por exemplo, tem Bitcoin, tem Ethereum, tem a moeda que seja, e você quer trocar por outra, você vem aqui. Vamos pegar o exemplo do token da própria plataforma, Midas. Então, você seleciona a quantidade de Bitcoin que você tem e você pode trocar por uma determinada quantidade de Midas. E, claro, eu usei esse exemplo aqui, mas funciona. Eu não testei com todas as moedas, mas eu acredito que deve funcionar em todas. Vindo aqui embaixo, a gente tem acesso ao IAP. Isso é como se fosse uma carteira montada, automatizada, pelo próprio pessoal da Midas. Então, aqui você vai encontrar Bitcoin, Ethereum, USDC e Midas, tá? Isso dentro da carteira estável. Vamos ver quanto que ele está rendendo na hora que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, pode ser que isso daqui, no momento que você, se você decidir acessar, enfim, vai estar muito provavelmente um valor diferente. Mas, ó, tá aí, anual, 13,7% e eles têm o DeFi App, que esse daqui, acredito eu, está mais suscetível a oscilações, porque é como se fosse uma cesta de ativos relacionados ao mercado DeFi. Bem, e o que a gente sabe a respeito do DeFi é que quando o Bitcoin e o Ethereum, que, inclusive, já está há mais tempo aí no mercado, eles sobem, por consequência, as altcoins sobem bem mais. Porém, quando o Bitcoin cai, as altcoins caem bem mais. Então, você pode ver, por exemplo, que essa queda que o Bitcoin teve, daquele topo histórico até o fundo, a gente viu aí mais de 70%, né, 74%. E, tranquilamente, vimos várias altcoins caindo 90%. Então, é como se fosse uma estilingada. Bitcoin sobe um pouco, as altcoins sobem muito. Quando o Bitcoin cai, as altcoins caem muito. Basicamente isso. Então, quando a gente olha para essa questão aqui de DeFi App e Stable App, você, basicamente, está suscetível a maior oscilação de mercado dentro aqui do DeFi. Daí, fica a seu critério, fica de acordo com o seu perfil de investidor, se você decidiu entrar na plataforma, o quanto você aguenta aí de risco, né? Porque a gente tem que ser sincero. Muita gente está pronta para ganhar dinheiro. Aliás, todo mundo está pronto para ganhar dinheiro, mas ninguém está pronto para perder dinheiro, para grandes oscilações de mercado. Então, é necessário que cada um conheça aí o seu perfil para tentar entender até que ponto vale ou não vale a pena. Bem, por fim, aqui existem algumas outras estratégias. Então, você tem o Long no Ethereum, você tem o Short no Ethereum, DeFi Token Farm LPs e GLP Index Token. Para você entender cada um desses aqui, basta você entrar. Vamos pegar, por exemplo, esse DeFi Token Farm LPs. A gente entra nele. Daí, aqui tem uma explicaçãozinha de qual é essa estratégia. Então, esse, por exemplo, é uma cesta de pools de liquidez incentivados, representando os modelos de fluxo de caixa mais lucrativos em protocolos com tokens DeFi na Convex Finance, que podem gerar até 35% de ROE, enquanto os investidores também se beneficiam da valorização do preço dos tokens subjacentes. A capacidade máxima da estratégia são 2,7 milhões de dólares. E, enfim, você pode também ver aqui, consulte mais, você vai ver mais informações a respeito disso. Mas agora é que começa o pulo do gato para a gente entender o diferencial dessa plataforma. Claro que é interessante o fato deles terem um sistema que mistura características de Cefi com DeFi, ok, é bem legal e tudo, mas a grande jogada aqui deles é justamente algo que traz benefício para o cliente e, ao mesmo tempo, faz o token ter uma adesão maior, que é isso daqui, o Boosted APY. Para você entender melhor, vamos aqui na parte superior direita e vamos em Upgrade. Você pode ver que aqui a gente tem um conjunto de níveis, só que presta bastante atenção porque eu demorei para entender isso aqui na primeira vez que eu vi. Olha só, então se você tiver parte da sua carteira que estiver guardada na Midas, estiver no token Midas, por consequência, você vai ter um rendimento um pouco maior. Como vai funcionar? Se você tiver de 0 a 5% da sua base em Midas, você tem aqui 5% a mais de rendimento. Então vamos entender, ó, se aqui a gente tem um APR de 6.9% de lucro em Bitcoin e você tiver uma porcentagem em Midas, isso daqui vai subir 5%, mas não é 5% em cima, não vai para 11.9%, é 5% do rendimento, tá? Então você pode ver que aqui não está 11%, está 9.3%, aliás, até 9%, porque ele já considera a possibilidade dos outros tiers. Então, você tem aqui o nível bronze, que se você tiver em sua carteira de 5% a 7.5%, você vai aumentar 10%, então 10%, vamos lá, ó, 10% de 6.9% é 0,69%. Então, por consequência, isso daqui renderia 0,69% a mais, tá? E, por fim, você considerando que você tem aí pelo menos, vai, 20% ou mais do seu portfólio em Midas, ele vai jogar 30% a mais no seu rendimento. Então, aquilo que antes era 6.9% vai passar a render 9.3%, entendeu? Aí é que vira essa história aqui do Boosted APY. E isso vai funcionar aqui também nos IAPs, tá? Boosted APY, ó, você pode ver que antes aqui você conseguiria 12.9%, no APY seria 13.7%, e na versão Boosted você consegue 18.2%. É realmente um lucro bem expressivo, tá? Esse daqui especificamente, tá? A versão de estratégias, ele não tá trabalhando com esse Boosted. Vamos até clicar aqui em Buy, ó, ele não tem nada falando a respeito do Boosted. A Midas também trabalha com o sistema de indicação, ou referência, ou afiliado, enfim. Pra ver isso, você vem na parte superior direita, você clica em Open Profile, e aproveitando nessa parte, você pode editar seu e-mail, você pode ativar o segundo fator de autenticação, você pode criar uma lista de endereços autorizados a realizar o saque, você verifica, inclusive, o seu status de verificação de documentos, e aqui você pode solicitar, de maneira imediata, o seu código de indicação, daí a pessoa vai ganhar aí 5% de tudo aquilo que ela indicou, né? Eu não indiquei ninguém, não passei meu código pra ninguém, então aqui vai tá tudo zerado mesmo. E se você quiser ver mais detalhes a respeito do projeto, você clica ali no Mais Detalhes, e aqui você vai ver o rendimento que você tem a respeito do staking de Midas, e aqui, referente ao staking que a pessoa fizer de Bitcoin e outras criptomoedas. A base são 5%, e de repente você pode solicitar pra eles, pra ser um embaixador, um beta tester, ou até mesmo fazer parte do programa de parceiros deles, daí você consegue um rendimento maior. É do mesmo jeito que funciona em corretoras, tá? Então não tem nada de novo. A plataforma, ela não aplica nenhum tipo de taxa pra você realizar o saque, então se você quiser tirar o seu dinheiro, você pode tirar a qualquer momento, a plataforma funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem limite de saque, não tem momento específico pra você fazer, então tanto a questão dos rendimentos, do funcionamento da plataforma e do suporte, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, claro, eles só vão descontar o gás, né? Ou seja, a taxa da própria rede que é aplicada pra você realizar o saque, mas daí não é uma taxa que é da plataforma, é a própria rede de cada uma das moedas que trabalha assim, dessa forma. Antes que alguém questione qualquer coisa ou não tenha entendido, não é marketing multinível, não é marketing de rede, é só o sistema de afiliado simples, tá? Eu tenho o link de afiliado da Binance, eu tenho o link de afiliado da Maxi, eu tenho o link de afiliado da corretora FTX, tá? Então, é afiliação simples, não tem aquela escadinha de ah, 10% do primeiro nível, 5% do segundo nível, tá? Não, não tem isso. Bem, o token deles é listado aqui no CoinMarketCap, você pode jogar aqui na busca Midas, é o primeiro que vai aparecer. aqui tem as oscilações de preço, inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele teve uma valorização, aí. E aqui você pode ver mais informações a respeito, embora eu acredito que seja melhor você buscar diretamente na fonte, né? Diretamente na plataforma deles, eles têm uma parte, um wiki, né? Funciona como se fosse um wikipedia, só que é voltado pra Midas Investment, mas a listagem do Midas é feita no Spook Swap e no Spirit Swap. Você consegue fazer a sua troca lá, mas você também, como tem o sistema de swap dentro da plataforma, você também consegue fazer justamente essa troca na plataforma. Quando você vai lá em Open Plataforma, tudo, você vem aqui em Swap, você pode, se você tem Midas, você pode trocar por outras moedas, se você tem alguma moeda, você pode trocar justamente por Midas. Bem, a plataforma Midas, ela começou em 2018, só que muitas vezes a gente não tem comprovação de existência, né? Uma plataforma pode falar que ela existe há 20 anos, se ela quiser. Mas o que é legal é que a gente pode vir aqui no próprio CoinMarketCap e analisar a oscilação de preço em tempos anteriores, ó. Eu vim aqui em All e você pode ver o preço, né? O momento mais antigo que se tem aqui é de 25 de 10 de 2019. Claro que pode ser que o token exista bem mais tempo do que isso, mas é praticamente desde 2018, né? Se a gente considerar aí que o token foi lançado em 2018 e a plataforma também, e foi listado só em 2019, ainda assim tá dentro e proporcionalmente, apesar de termos um mercado em baixa e tudo mais, o token ainda tá bem favorável. Inclusive, eles vão fazer a troca nesse exato momento, talvez até na hora que você esteja vendo esse vídeo, já tenha acontecido. Mas eles estão trocando da rede Ethereum para a rede Phantom. Então, o token Midas, necessariamente, ele tem o principal objetivo de atender a plataforma Midas e gira em torno, praticamente, da usabilidade. Só que, com essa migração, a expectativa é que mais possibilidades em torno da moeda possam ser disponibilizadas, mas daí é com o pessoal, com os desenvolvedores. E, pelo menos, de acordo com as publicações dos próprios desenvolvedores da Midas, a ideia deles é que, justamente, o negócio cresça e haja aí possibilidades em torno do Cify e do DeFi, que é uma coisa que, dentro da plataforma, já existe. Mas, se isso expandir para outros lugares, também seria muito bom. Bom, a listagem do Midas também é algo que, do meu ponto de vista, nas principais corretoras, é algo que faria o negócio valorizar bastante, empurraria bastante, não só o token, mas a plataforma como um todo, para frente. E, bom, seria bem positivo. Bem, como você pode ver, você realizar o stake de Midas é algo que está dando uma lucratividade bem interessante. Seja APR ou até mesmo APY, você tem um lucro bem legal mesmo. 27,4% é uma coisa assim que você até vê em outros projetos, mas são projetos que não são muito conhecidos. Tem aí stakes que, eu vou ser sincero, dá muito, mas muito dinheiro. Só que, no fim das contas, são projetos muito mal estruturados e envolvem um risco gigantesco. Então, por conta desse gigantesco risco, eles acabam jogando o APR lá para cima. Mas, como aqui, eles têm um negócio bem estruturado, do meu ponto de vista, aparentemente, 27% ao ano está algo bacana. Claro que, lembrando, isso daí vai depender também do quanto o token oscila. Não adianta nada a gente ganhar 30% de lucro ao ano, praticamente 30%, e o token desvalorizar 30%. Então, ele, no mínimo, tem que ficar no mesmo preço aí para a gente ganhar dinheiro ou desvalorizar abaixo de 27,4%. Bem, e a ideia dos caras a utilizar esse boost Midas é justamente fomentar a compra da moeda. É justamente empurrar e fazer uma força compradora ganhar bastante espaço no mercado. E a gente sabe, né? Força compradora maior do que força vendedora. Por consequência, a gente tem valorização. Valorização, por consequência, gera atenção no mercado. Moedas que têm mais atenção acabam recebendo mais compras. Mas, enfim, é um ciclo que, se eles conseguirem engrenar, se eles conseguirem fazer o negócio dar certo, do meu ponto de vista, pode ser uma chance bem interessante aí para a gente. Algo interessante é que a empresa também realiza a recompra regular do token Midas, isso aberto no mercado, a 10% do total das recompensas pagas à comunidade Midas. Sem contar que eles ainda têm uma outra forma de realizar a recompra, ou seja, uma outra porcentagem destinada a isso, que é atrelado ao esquema Cefai, DeFi. Então, eles fazem aí 20%, 20% das taxas de desempenho vão diretamente para a compra do Midas no mercado aberto. 50% da taxa de performance é enviado ao criador da estratégia, e os 30% restantes vão diretamente para a plataforma Midas. E o que eu vou deixar fixado nos comentários para vocês, então, vai ser o site oficial, para você dar uma olhada, que não vai ser o link de referência, é o site mesmo. Você vai ver também o site referente ao projeto e ecossistema Midas, que é midas.investment.token, que você vai poder ver e tirar todas as suas dúvidas, com gráficos e tudo explicado de uma maneira bem intuitiva. E também o White Paper, tá? Você vai poder conferir, aí vai estar o site do White Paper também, para você dar uma olhada como que é o projeto. Você que é uma pessoa um pouco mais técnica, eu acredito que isso daqui talvez vai fazer bastante sentido, caso você queira fazer a sua avaliação também. Bem, agora o meu entendimento a respeito dessa plataforma. Se eu acredito que se vale ou não vale a pena trabalhar, claro que isso daí é minha opinião pessoal, e você trabalha por sua conta e risco. Mas vamos lá. Eu acredito que essa plataforma, assim como várias outras, a gente não tem como declaradamente falar é sustentável? Não é. É idônea? Não é. A gente sempre tem que colocar a construção do entendimento. Então você começa a ver, tem certificação SSL, tem a cara dos sócios lá, ou pelo menos dos representantes, da galera que trabalha lá aparecendo, em um conjunto de coisas que levam ao entendimento e trazem uma maior transparência. Eles apresentam relatório daquilo que eles estão fazendo, e a Midas tem respondido positivamente a tudo isso. Mas os dois principais fatores que a gente consegue identificar logo de cara, se é uma pirâmide financeira ou não, são, primeiro, a rentabilidade que o projeto oferece, a forma que já inclui, inclusive, a forma com a qual ele trabalha, e o método de entrada de novos assinantes. Então, primeiro, relacionado ao nível de rendimento, a gente vê um nível de rendimento que a gente encontra em várias outras plataformas, você encontra plataformas DeFi trabalhando dessa maneira, trabalhando com formas de rendimento similares, então, você não está vendo nada que seja absurdo. A única coisa diferente é que eles têm a questão de cestas de ativos, né, e possibilidades agregando características relacionadas a SeFi e DeFi. Então, em alguns pontos, você até consegue ver uma rentabilidade um pouco superior a uma coisa ou outra que você vê no mercado, mas não é nada absurdo, e isso, do meu ponto de vista, é justificável pela questão do token, tá? Então, o token tem a usabilidade de dar um boost justamente no rendimento, e ainda assim não é nada absurdo. Gente, a gente já viu por aí, APY, APR, de 1.000, 2.000, 5.000% ao ano, mas é claro que daí você estava disposto a trabalhar com um risco gigantesco, e sei lá, hoje eu não gosto mais de trabalhar com esse tipo de coisa. Então, pra mim, em relação ao rendimento, está bem pé no chão diante do que a gente vê no mercado, e aquilo que está dando um pouquinho mais, é justificável referente a características que são relacionadas ao token. O token veio ao mundo pra isso, pra fazer as pessoas ganharem mais, e ele acaba cumprindo essa matéria. Agora, o segundo ponto, que também é crucial pra gente dizer, ah, é uma pirâmide ou não é, é a questão do marketing multinível e marketing de rede. Olha, eu sei que tem muita gente que vive disso, paga as contas com isso, sustenta a família, mas eu tenho que dizer, cara, é um trabalho idôneo, mas toda pirâmide financeira, ela se traveste de empresa de marketing multinível, se traveste de empresa de marketing de rede, ah, não sei o que, da perna direita, perna esquerda. Então, você vai indicar o cara, você vai ganhar 10%, 20% em cima do que ele ganhar, e quando ele indica uma outra pessoa, você vai ganhar uma porcentagem daquilo. Daí, tem um outro degrau, depois que aquele indicado da ponta vai indicar uma outra pessoa, enfim, daí você acaba formando necessariamente o esquema piramidal. e quando a gente vê a quantidade de pessoas entrando ser pequena, proporcionalmente à quantidade que já entrou, ou seja, você não consegue mais pagar aqueles que entraram primeiro com a entrada dos novos membros, o sistema quebra. Já aqui não, eles estão trabalhando com a forma clássica de stake, eles até trabalham com o sistema de afiliados, que a Binance e várias outras corretoras do mercado tradicional já trabalham, várias outras empresas trabalham, ou seja, você até ganha indicando outras pessoas, mas você ganha só em primeiro nível. Você indicou a pessoa, dependendo do que ela fizer lá, você tem um rendimento baseado naquilo, se ela não fizer nada, você não ganha nada, e se ela indicar outra pessoa, não vai fazer a menor diferença. Então, não existe toda essa corrente, toda essa rede que você precisa montar, a galera formando grupos para ensinar outras pessoas a indicarem outras pessoas, não existe nada disso. É claro que, apesar de tudo que eu tenha visto aqui, aliás, a maior parte do que eu vi aqui ser algo positivo, ainda assim, a gente não deve confiar cegamente em nada, não devemos confiar cegamente em ninguém, e eu nunca vou colocar o meu dinheiro 100% em um único ativo, em uma única empresa. Então, gente, quando a gente fala de você tirar o dinheiro da sua carteira e dar na mão de outra pessoa ou de uma empresa para trabalhar, mesmo que ela tenha certificação de segurança e tudo, ainda assim, existe um risco envolvido. E no meio das criptomoedas, é diferente do mercado tradicional. Por exemplo, se hoje, um banco quebra, você ainda tem, você ainda pode processar, tem questão de desconsideração de personalidade jurídica, e um conjunto de recursos que te leva à possibilidade de reaver, mesmo que seja no prazo bem longo, coisa de anos, parte do que você perdeu ou até mesmo a totalidade. Agora, quando a gente fala do nicho criptomoedas, não tem como. Então, é necessário que haja um cuidado redobrado. Então, por conta disso, se você decidir investir na Midas ou em qualquer empresa que trabalhe com criptomoedas, é necessário você diversificar seu capital e é necessário você estudar muito bem o projeto ao qual você está expondo o seu capital. Então, novamente, te convido aí a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar um like. Muito obrigado por ter assistido e até mais. e até mais.